O que é o Thiago? Thiago! 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 Vem aqui! Me ajuda a fazer a trollagem que eu queria, que eu falei pra você? Como que era? Eu vou acordar eles jogando água. Nossa, eles vão ficar loucos, hein? Não, bora, ué! Eles não gostam de trollar, de acabar com os outros? Mas como que não vai fazer? Eu já separei dois baldes ali no tanque. Olha ali pra você ver. E o Cauê? Hã? Cauê, cadê ele? Cauê tá tomando banho. Vai? Aham. Ó, tem dois baldes ali no tanque já. Vai, velho. Eles vão ficar loucos, hein? Vai. Aqui, ó. Só que eu só achei esses aqui, ó. Um balde pequenininho ou um grande? Hum... Acordei os meus amigos da pior maneira, Thiago. Eles não gostam de trollar. Lá, eu vi ele e o Hélito e o Henrique ontem de coxichinho eram pra nós. Eu tenho certeza que eles estão marmorando pra nós. Sério? Aham. Vai pegar o pesado com eles, hein? Gente, pra vocês que não estão entendendo, a gente tá uma temporada aqui no rancho, né amor? Vindo direto pra cá. Isso, na nossa fazenda. Isso, na nossa fazenda. E aqui a gente tá aprontando um monte. E eu tive essa excelente ideia. Os moleques só acordam a tarde aqui, né amor? Mano, pensa nos caras preguiçosos que dormem, 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 dormem. Eles vêm pra cá e esquecem, meu, porque aqui é muito silêncio, aqui é muito... Não, aqui é uma paz. Olha isso. Tá assim? É? Ó. Barulho de... Ó, passarinho. Gente, aqui é uma delícia, aqui é uma paz. E eles esquecem do mundo aqui, gente. E dormem até tarde. Então, eu falei, vou acordar eles da pior maneira. Eles estão dormindo, cara. E... Mas como que não vai acordar os dois? O que você pensou? De jogar isso aqui na cara deles. Mas como que vai filmar? Cadê o tripé? Acho que tá lá no quarto deles. Pega lá. Vou pôr o celular lá. Enquanto isso, vamos encher tudo aqui. Tem uma torneira aqui, mas não tem como apanhar isso aqui lá embaixo. Vou encher isso daqui. Cara... Tá gelada pra caramba! Nossa, gente do céu. Isso daqui vem da mina, tá muito gelada. Vou pôr o celular aqui. Já a gente volta. Gente, já posicionei vocês aqui no tripé. Ó... Merda! Você consegue trazer os dois baldes? Vou tentar. Que eu vou levar o tripé e posicionar lá. Cuidado. Eu vou com o pequenininho que eu não aguento. Tá gelado, hein? Tá gelado, pô. Tá aqui de lá na água, né? Aham. E o tripé tá enroscando em tudo aqui, velho. Esvagar. Quieto. Que dó. Que dó. Que dó, caralho. Estou pescando. Que dó. 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 É o velto. O velto é pra ele. Ele é muito pouco. Por que? O velto é pra ele. O velto? Que dó. Que dó. Boa aí. Agora agora. Uuuuh! Uuuuh! Ha-ha! Ha-ha! Filha puta! O quê? O que aconteceu? Calma, Camila! Calma aí, Gui! Não faz isso não, velho! Não fez nada mesmo, não! Fiz o quê? Tô gelada! Você peitou, mano! O cara tava peitando, velho! Quem mandou dormir? Caramba! Acorda! Acorda! Nós avisou vocês que vocês tava dormindo demais, nós ia aprontar! Você sabe que hora que é? 15 pra meio-dia! Seis horas! É 15 pra meio-dia! Seis horas da tarde, né? Que nada! Que nada! É 15 pra meio-dia, tá? Aqui, ó! Você vai ver... Se mijo do cara, velho! Ele tava peitando! Eu peitando seu cu! Não dava nada aí! Ué, você fede, velho! Nós falamos pra você que você fede, você não acredita, cara! Vai dormir como nessas camas? Tem outras aí, ó! Vocês dormiam, os outros! Vamos lá! Vamos jogar água na treta! Não, 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 não! Ai, eu me tento matar agora, pra você não achar nada! Tá... Mas é porque tá muito calor, Henrique! É isso aqui? Calor! Ó! Nós veio aqui, viu? Vocês suando, né, amor? Aí não tem ar-condicionado! Fazer o seguinte, não vai dar uma... Ó! Eu ia até estar lá pra fazer um cafezinho, e vocês dão uma limpada aí, tá? Ainda não vai limpar, velho! Vai limpar o que vocês quiseram! Não vai dormir sem coberta, sem cama agora, ó! Ó! Abre aquela porta ali, escorre e puxa toda a água por aí! Já vedou! É, é, é! Você fede, né? Você... É! Essa cama de ué, tu, velho! Fedou da poxa mesmo! Mas como que você consegue dormir do lado dele? O cara tava peidando aí, velho! Gente, olha isso! Rapaz, pra que é isso, velho? Olha isso! Olha aqui! Rela aí, Henrique, pra mostrar o tanto de água que tem! Olha isso! Nossa! Que carniça, velho! Gente, e saiu água da parede! Saiu tinta da parede! Não, minha! Faz isso bom, velho! Eu vou adoecendo esse jeito! Esse jeito do caba doeste, velho! O hélito! Não, não... Tem porta, né? Vocês fecham, né? Tá certo? Aqui tem porta! É, só vocês não fecham, porque não querem! É! Ó! Arrasta a cama, tira os lençol, põe tudo no... Põe tudo no sol, rapa tudo aí! E outro, vocês estão lascados, tá? Por quê? Agora ele, você encontra eles, tá? É! Vamos chamar... Quando eu tô parrendo, vamos chamar mais aí! A guerra começou então, Pio! Agora vocês se preparam! Eu vi vocês combinando gracinha ontem à noite, tá? Então, vocês devem se vingar! Tem assim, que tá na chuva pra se moiar, né? É! Sei lá, então! Tá moiado! Tá moiado! Não, mas é sério, Henrique! Porque nós viemos aqui antes de fazer isso, e nós vimos que vocês estavam suando, não tem ar condicionado! É! Tá frio, rapaz! Ó, mas... Pera aí, pera aí! Vocês não tem vergonha na cara? O quê? Gente, quase meio dia! Tá de férias? Aonde? Quem falou que vocês estão de férias? Férias, Henrique! Aonde? Tá de férias? Tá de férias! Eu falei? Falou que alugou lugar pra gente sossegar e descansar! Não, nunca! Foi nunca! Nunca, Navi! Toda vez que a gente vem pra cá, vocês dormem até tarde! Vocês não tem vergonha na cara! Não tem nada de vergonha! Tudo bem! Dormir até umas oito, oito e meia, nove horas! Gente, mas meio dia! Eu acordei às seis horas da manhã! Não faz dez minutos que eles acordaram! Não faz dez minutos que acordou! Fih, até o Kalei já acordou, tá tomando banho! Vocês não tem vergonha na cara! O que é? Um cheirando o peido do outro aí! Esse é carniceiro, cara! Esse aqui fede! Cheirando o vinho que eu tava dormindo! Mor, sai daí! Tá fedendo, mano! Credo! Que carniça! Que carniça! Que carniça! Ah, que porta aqui, ó! Vocês não fecham porque vocês não querem! Limpa aí, tá? Depois nós conversamos! Que nojo! Tiago do céu! Tiago, eles fedem, velho! Nossa, mano! Os caras de um peido! Que nojo! Mor, agora eles tem que limpar tudo lá? Você gostou da minha ideia? Bate aqui, então! Galera! Olha! Deu certo! Nossa, mano! Como que vocês conseguem dormir? Ele fede muito deles! Não sei! Esse é muito porco! Esse é carnicentro, amor! Amor, vamos bolar mais trollagem com eles! Galera, ó! Deixa muita ideia aí de trollagem pra gente! Que a gente vai trollar isso aí! A guerra começou, hein, Thaís? A guerra começou e agora a gente vai trollar eles! Espero que vocês tenham gostado! Tiago, certeza que vai vir pesado pra nós, tá? Então agora tem que ficar ligeiro! Que eu vou ficar, ó, ligeiro, mano! Porque os caras... Vai pegar pesado! Vai! É isso aí! Quem gostou, desce o dedo no like aí! Eu curti demais, mano! Gente, se vocês gostaram da minha trollagem, comenta aí que eu sou a rainha das trollagens! Foi boa, foi boa! Desce o like aí, ó! Tamo junto! É nice! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto